Um dos piores podcasts do Brasil, e eu não tô falando do Plugado, falou da gente, mencionou o suco aí, e a gente vai dar uma reagida nisso agora. Porque a gente teve uma rusga, teve uma rusga com um podcast chamado Plugado, podcast, todo mundo sabe, não é segredo, eu não tô contando nada de mais. Eu fui ver no Bentox, que não é esse Bentox, é o Bentox, esse é o Bentox, o outro é Bentox, certo? Se você não consegue diferenciar isso, perdão, porque você já tá totalmente fora da realidade, mas eu vou te falar, e aí a gente tava comentando sobre o Plugado, vendo o Plugado, e aí me interessou saber de um dos caras do Plugado, porque depois da nossa aparição, lá uma briga horrorosa aconteceu, e um dos caras, não é mesmo, saiu do podcast, montou um próprio podcast, quando eu fui ver, suco podcast, buf! E quando eu fui ver de novo, amendoim. E quando eu cliquei para ver o amendoim, dez minutos de conversa, a pergunta do cara foi, como é que é trabalhar perto, como é que é estar em contato, na presença do magnífico Bento? Para ele, eu sou uma obsessão, não é mesmo? Ele me ama, ele... O Yuri, ele não queria falar, que é quem, na verdade, gosta dele, mas eu... E aí, de mim, ele queria... Como é que é, me endeusando, não é mesmo? E eu achei aquilo bem doentio, não é mesmo? Certo? E você tentando fazer piadas, não é mesmo? Ele tem bentofobia. Fobia ou atração doentia, inexplicável, bizarro, não é? Toma cuidado aí, sei lá. É, eu já estou... John Lennon aí da vida. É, por isso que, às vezes, não é mesmo? Eu já vi, eu já vi essa história, não é mesmo? Começa assim... É um déjà vu que você estava tendo. É, começa... Você nunca viu essa história se desenrolar? Já. Começa com uma pequena coisa, e aí, quando você vê, sua pele está num jarro, seus olhos estão numa bacia, não é mesmo? Você está numa banheira cheia de gelo? Não, eu nem estou mais em vida. Minha pele foi arrancada, eu estou de cabeça para baixo num porão, pingando sangue, e eu torturado dias, não é mesmo? Comendo... E entre o amor e o ódio... Matéres de jornal. Entre o amor e o ódio, tem uma linha tênue ali, não é? Então, tomar muito cuidado com o país. E foi legal a experiência? De participar desse podcast? Cara, eu achei legal, porque eu levei mais amigos meus para poder estar indo lá. Então... Adoro aquele cara. Coitado de estar lá, não é? De estar lá, não. Eu também não tenho nada contra esse podcast. Só se você assinar o Bentox, eu vou lá. Lá eu elaboro mais, mas eu adoro aquele cara, o teu amigo, o locutor, que faz as locuções, não é mesmo? Como é que é o nome dele mesmo? Meu irmão, o Ronaldo. É seu irmão? É. De sangue? É. Parabéns, ele é gente pouca. Ele já veio aqui. Isso. Aí, como a gente estava sem fazer nada, os caras chamaram a gente para poder ir para lá, eu cobrei 500 reais, e eles me pagaram os 500 reais, e eu fui. Agora eu estou cobrando para poder ir nos podcasts. 500 pila? É. Geralmente é o que eu cobro para poder estar indo nos podcasts que a gente... Que chamam a gente... 500 prata? É mesmo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos falar aí o que o público do suco quer saber. Vamos dar o nosso panorama geral da nossa relação com o Benhur. Tá. Primeiramente. Vamos lá. Você quer começar? A gente trouxe o Batata aqui. Já tem um tempo. Ele veio duas vezes aí já. Participou do nosso especial de Halloween. E o Batata, pô... Ele é nosso melhor amigo, essa é a realidade. Porra, o Batata é um anjo. O Batata é um anjo. Eu fiquei sabendo que ele fez bariátrica recentemente. Coisa boa, mano. É. Ele falou que não foi nada muito agressivo, foi bem de leve, mas que todo mundo já sentiu a diferença, inclusive ele. Ele parece estar bem feliz, assim. É, ele deve estar bem feliz, exceto quando ele passa pela porta do Benhur, né? Mas assim... É. Eu conheço os caras, sabia? Ah, é. É, você é o cara do plugado. É, o tal cara do... Não, não sou mais. Não é mais. Não é mais. Você que está dizendo aí, logo você que tem ciúmes, né? Você não é o cara do plugado, né? E... E aí? Você conhecendo... Você quer que eu descreva? O Ben e o Yuri. O Yuri, assim, não vamos falar muito porque ele também saiu, né? Ah, é? Aconteceu. Já foi o último Pix Show do Yuri. Tchau! Inclusive eu vi muita gente falando nos comentários que... que o... o Ben-Yur sem o Yur é melhor. Nossa, que isso? A galera pega pesado. É. Mas isso aí eu só estou mencionando fatos que foram ditos. Pelo público? Pelo público. Não foi por nós? Não, não. Tá. Ainda bem. Porque assim, eu conheci os caras e foi interessante porque eu conhecia pouco o projeto quando eu conheci os caras. Então quando eu entrevistei eles, mano, eu estava afim de trocar ideia a respeito de qualquer coisa, que é o que eles fazem, qualquer assunto, eles trocam ideias. Não sei, eu não assisto. Ah, não? Não, só foi para ver o corte. Você magicamente descobriu que eles estavam falando da gente. Não, falaram para mim. Ah, é? Sim, falaram para mim. Passarinho. Aconteceu ali. Não sei o que. E falaram também, por outro lado, que o Benso está maluco para tomar suco. Ele quer vir aqui? Pô, lógico. Porque você viu que ele está assistindo. Ele falou que ele assistiu mais de uma vez. Não, ele acompanha. Mano, eu acho que ele é meu fã. Porque você viu, ele acompanhou a minha saída do plugado e agora ele acompanhou o projeto que eu estou. Só que ele errou. Ele chamou de suco podcast. É só o suco. Ele não está prestando tanta atenção também. É verdade. É verdade. Ele que é um cara que preza para a gente falar o nome certo dos programas. Né? Bentox, porque tem dois. Ah, é verdade. O Bentox e o Bentox. E tem diferença. Tem diferença. Tá. Porque um só é no plano mensal deles. Você sabia que eles inauguraram um plano mensal? Tem isso. Tem. Por que a gente não tem isso? Porque, meu amigo, vamos lá, R$29,90. O que você compra por R$29,90? R$29,90 a gente pode arredondar para R$30,00. R$30,00. Tá. E R$29,90 é palhaçada. Então, tem algumas coisas exclusivas ali. Mas vamos lá. R$29,90 hoje no Brasil você compra dois comerciais. Não, dois Marmitex. Se você quiser muito. Você acha? Dá para pegar um executivo. Dependendo da padaria, do boteco, você pega um executivo. Acho que do frango a passarinho normalmente é R$30,00. Hum. Ou R$29,90. Vem com ovo frito. Dá para você comprar uma pelúcia falsificada de Five Nights at Freddy's ou The Amazing Digital Circles que está fazendo a internet parar. Mano, por que você vai dar dinheiro para esses caras se você pode comprar um Kinder Ovo? Mais de um. Mais de um. Eu não sei quanto está um Kinder Ovo. Eu acho que dá para você comprar uns quatro, mano. Por R$30,00. Pô, mano. Faz uma Páscoa feira. Dá para comprar um Kinder Ovo na Páscoa. É melhor. A Páscoa está chegando. Sabe o kit saco de lixo? Kit saco de lixo. É embalixo. Está ligado? É embalixo? Não. É uma marca de saco. É porque o pessoal não presta atenção nessas coisas. Não mesmo. A marca de saco de lixo é embalixo. Embalixo, não. Você consegue comprar? Tá, mas deixa eu voltar na história aqui. Eu não contei, né? Tipo assim, quando eu sentei para entrevistar os caras, eu estava disposto a trocar ideia. Qualquer coisa. Só que o meu parceiro de programa não estava tanto assim. E ele considera o pior programa do Plugado. É? É. Por isso, e ele falou isso até. Que engraçado, porque eu considero o Plugado o pior programa. o pior programa. Você está farpando hoje. O pior canal. Tá, tá. Eu não faço das suas palavras as minhas e essas não são as palavras do suco. Elas são as suas palavras. São. São as suas palavras. Mas assim, porque... Da mesma forma que o Batata é a melhor coisa do Benhur, a melhor coisa do Plugado é o Niso Neto. Quê? Sim. Ah, não. Você está tirando. É. O que é isso, cara? É. Foi o Niso Neto que fundou o projeto e ralou. Ralou para erguer aquilo lá. Não, ele nem precisou. Exatamente. Ele usufruiu do que eu deixei, né? Isso é verdade. Tudo bem. Então, mas assim, vamos lá. Uma pergunta que eu tenho para você agora. Ah, tá. Você realmente falou bastante do Bento desde que o suco começou. Pelo que eu me lembrei... Eu falava mais no começo. Então, no começo do suco era basicamente ser lambendo as bolas do Bento. E o Bento, eu acho que ele gosta. Claro que gosta. Quem não gosta, velho? De dar uma lambidinha na bola. Não, quem não gosta de ter as bolas lambidas. Você gostaria de ter o Bento numa banheira e... Arrancar a pele dele e colocar num jarro e ele parar no meu porão? Claro que não. Claro que não. Não? Você acha que eu sou um caso que a Maria fala? Não, não sou. Eu sou um cara normal que gosta dele. e principalmente da voz dele. Talvez assim, eu não seja obcecado pelo entorno que contorna o Bento. O que eu digo é o corpo dele e todas essas coisas que ele pensa que eu sou obcecado. Não é. A única coisa que eu priorizo é a voz dele, que eu acho a voz mais legal do planeta. A sua voz é legal, mas... a minha imitação dele não é uma das melhores porque... Pô, ele não tem a voz tão forçada assim, né? Não, a voz dele é aquela. Então, exatamente. Desde que ele era um bebê a voz dele é aquela. E isso é o mais da hora de tudo, tá ligado? Mamãe, mamãe. É, você imagina. Então... Ele saiu falando assim. Cara, deve ser maneiro, véi, ter essa voz. Ah, é? Porra, aí você está lambendo mais ainda. Não, mas é sério. Eu valorizo muito a voz das pessoas. Eu já percebi isso. Eu tenho algumas teorias em relação a isso. Tipo assim, quando uma pessoa tem uma voz da hora, que é diferente das vozes padrão, as pessoas prestam mais atenção no que ela fala. Por isso, talvez, que o público esteja comentando que gosta da voz do Bento e ninguém fala da voz do Yuri. Coitado. É assim aqui também. É, infelizmente é assim. Eu te entendo, Yuri. Eu te entendo as dores que você passa, cara. Mas vamos lá. O que eu não entendo aqui é um plano que tem a mesma coisa que tem fora. Ou tem alguma coisa exclusiva dentro do... Você falou que é bem toques o nome do plano, mas não é Triple X? Não, o nome bem toques é o programa que está dentro do plano. Tá, mas o que é o Benur Triple X? Ah, eu não sei direito. Eu não vou saber, porra. Ah, a gente não sabe a real, né? Você sabe. Mas assim, se o plano de assinatura for Triple X e não tiver ninguém pelado, eu me desinscrevo do canal. Agora, eu cheguei a conhecer os caras e vou te falar. Da hora que esse negócio de falar também vou te falar é uma coisa do Bento que eu absorvi, né? Que ele fala isso. Esse é um tique dele, né? Quer dizer que a gente veio aqui pra tentar desmistificar, né? O fato do Guizu ser maluco pelo Bento e na verdade ele tá mostrando que é real. Tá tudo bem. Eu juro, eu tô tentando sair disso. Não, não, tá tudo bem. É que eu ouvi tanto o Benhur que agora a voz dele entrou na minha cabeça. Não tem como, tá ligado? Mas assim, quando eu... O Bento entrou em você. De certa forma. De certa forma, talvez. Mas assim, cara, é muita inspiração, né, mano? O que acontece, tá ligado? Mas quando eu conheci ele eu ainda não era fã dele. Não era. Tanto que eu troquei ideia de Adrenocromos com ele e foi tranquilo. Viralizou, inclusive, eu acho. Com quase certeza que foi longe esse negócio. E, tipo, eu troquei ideia com ele e eu não era fã, tá ligado? Isso que é muito doido. E depois disso que eu fui conhecer o trabalho dele. Mais. Depois de ter tido a oportunidade de conhecê-lo. E aí você se apaixonou? Aí foi mais forte que eu, tá ligado? Aham. Mas você acha que é platônico? Como é que... Mano, acontece que agora o Bento tá namorando uma mulher. Ele assumiu isso aí recentemente. Mas assim, não tem nada a ver. O trabalho é diferente do relacionamento, né? Tem que separar as coisas. Não, mas eu não sei se é aberto e se for. Não, mas... Porque, olha só, ele, até pouco tempo, ele ainda tava beijando o Benhur. Ele tava beijando o Yuri nos programas. Você viu isso aí? Eles já se beijaram em programa. Tudo por like. Que é isso que a internet faz. Mas o que você tá propondo agora? Não, eu não tô... A gente não vai se beijar. Eles já fizeram essa ideia. Tá? A gente não vai repetir isso. Agora, é... Tipo assim, depois disso, ele vai lá e simplesmente assume um relacionamento com uma mulher? No mínimo é suspeito. Eu acho que eles... Ele... E o Yuri sai do Pic Show? Traça a linha. Traça a linha. Vem pegando o raciocínio dos crios. Esse mapa parece que vai dar um lugar... E digo mais. Digo mais. Aí a gente vai lá e decide... Nós dois, isso ninguém sabe, né? Isso ninguém que acompanha o suco sabe. Do quê? Que a gente criou o suco verso. A gente tinha tudo isso num caderno. Sim. Todas as ideias... Ah, isso daí a gente tem que falar. Mano... Tem que falar. Ben Ur Podcast rouba a ideia do suco. Não diretamente, mas... É porque... É porque todo mundo hoje em dia faz multiverso. de segunda mão ali. Agora, o primeiro podcast do Brasil a fazer multiverso é o suco. Sim, sim. A gente tinha um caderno inteiro de roteiros geniais, melhores do que os da Marvel. É. Aí o que acontece? O que acontece? Mais ou menos, o quê? Outubro, setembro? Então, eu tô em dúvida. Eu tô em dúvida porque assim, a gente trouxe alguns convidados no suco que antes foram no Ben Ur. Quem? Rodrigo Teaser é um suspeito. Rodrigo Teaser. Batata. Ele é nosso amigão. Eu não duvidaria dele. Sério? Você acha que é possível? Ele veio duas vezes. Acho que ele já... Eu não duvidaria do Batata. Ele já ouviu mais dos nossos planos. Ele não roubaria nossas ideias. Sei lá, né, mano? Ele tem o Batatal e ele não fez multiverso no Batatal. Sabe? Mas o Batatal já é o multiverso do Ben Ur, né? Você entende? Então veio antes. Então, mano... Não, não, não. Vem acompanhando. Só que aí veio o Amendoim e a trupe dele, né? Verdade. A trupe dele. Veio o Pax. O segundo cara a vir no programa é o Pax, que antes foi lá. Mas a gente não contou a ideia pra ele. Pro Palhaça Amendoim a gente contou. A gente mostrou o caderno. Caralho! Acho que a gente tá chegando no começo da história onde tudo se conecta. Foda. A gente traz gente aqui e o pessoal fica de palhaçada. Mano... Aí, do nada, magicamente, Ben Urverso. Eu já quero deixar bem claro aqui pra todo mundo que vê o suco, tá? É... A gente não pagou pro Palhaça Amendoim vir aqui. Tá? Ele fala que foi 15. A gente pagou o preço. A gente pagou o preço. Por ele ter vindo aqui. É. Porque ele viu a gente mexendo no caderno. Ah. E cadê o caderno? Cadê a porra do caderno? Sumiu já tem uns meses a gente procurando aqui. E aí, um tempo depois, Ben Ur anuncia Ben Urverso. Filhos da puta. Sabe? Eles conseguiram. Eles conseguiram. Vocês conseguiram, né? Vocês conseguiram o que vocês queriam. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Vai ter o troco. Vai ter o troco porque o suco universo nem começou direito. E se os caras são um cabra macho de verdade, eles viriam aqui. Eles viriam aqui tomar um suco com a gente. Essa é a grande realidade. E esclarecer. Eles olhariam na nossa cara. Vamos ver quem é de verdade. Vamos ver quem é de verdade. Mas quem que vai vir aqui? O Bento ou o Yuri? Ou os dois juntos? Eu acho difícil. E se de repente eles viessem aqui e a gente fizesse eles dois se reconciliarem? Se de repente eles devolvessem o nosso caderno e a gente integrasse o Ben-Hur no suco. Porque a gente que começou com essa parada. Não, tipo assim, eles seriam a extensão do nosso universo. Porque a gente que começou com isso. Não a gente ser a extensão deles, sacou? Todas as ideias boas que o público já viu no Ben-Hur são nossas. Porque eles roubaram. Caralho, é verdade. Se você parar pra ver, quando sai alguma coisa, o plano mensal, tem um programa com um nome parecido, Suco Verso. Os convidados que eles copiam da gente. Os convidados. Mano, sabe quem... Putz, aí eu entrei no fã aqui, cara. O quê? A gente fez um programa de NPC. O que que tem? Pô, elas também foram lá. E é o programa deletado do suco. E é o programa deletado. Sei lá, também é uma hipótese. Mas eu acho que tá mais pra palhaça amendoim, mano. Porque ele veio com uma trupe de gente estranha que ele não avisou que ia trazer. É verdade. Ele não avisou, né? Ele só chegou aqui com um monte de gente. Não, ele só surpreendeu. É foda, né? Eu acho que eles acabaram passando a perna na gente. Quero eles aqui pra esclarecer essa história. Eles têm que assumir publicamente que eles roubaram as nossas ideias. o melhor podcast rouba suco. Choquei. que ele Eu acho que ele não avisou. Eu acho que ele Obrigado.